Hoje, de facto, há uma concentração muito grande em três, quatro, cinco empresas que gerem quantidades enormes de dados. E eu acho que há aí duas posições, que é, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Enquanto indivíduos, isto é muito simples. Aquilo que eu espero é não ser suficientemente importante para ninguém andar a basculhar aquilo que eu digo. Pronto. Porque se eu não for, não há problema. Não sou, ninguém me escuta, ninguém vai ver os meus e-mails, nós estamos aqui a falar, provavelmente o alto e falante, o telemóvel está ligado, alguém tem condições para estar a ouvir aquilo que nós estamos a dizer, mas aquilo que nós esperamos ambos é, não somos importantes, não devem estar a ouvir. Pronto. Isto é a primeira coisa. Quem é importante tem que ter cuidado. Eu diria, não há empresa tecnológica, por exemplo, em que o ecrã do computador, a câmara não esteja tapada. Pronto. Bem, isso já diz alguma coisa. Enquanto sociedade, aí é diferente. Aí é diferente. Porque quando eu concentro o poder, que é um poder brutal, que é o, não só de ter dados agregados, mas dados individuais. Uma coisa é eu ter dados agregados e depois não identificar com o A, com o B ou com o C, mas eu até identifico, num conjunto muito restrito de organizações, empresas, porque amanhã podem nem ser empresas, no sentido que nós as conhecemos, que, como dizem bem, têm um valor acrescentado superior ao PIB de muitos países, que, por acaso, até podem estar sediados no país A ou B, mas que são transnacionais. É verdade que, enquanto sociedade, nós temos que tomar algumas precauções. Pá, eu não sei se é preciso uma ONU para esse tipo de organizações. A ONU foi criada, aliás, a ONU tem um antecedente, que era a Sociedade das Nações, os países andavam às guerras, pá, não se entendiam, pá, 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 pôr aqui um sítio, pá, onde o pessoal consiga falar e antes andar para aí a guerrear, saber, ao menos se consegue dizer alguma coisa de jeito. A questão é que hoje quem verdadeiramente tem poder não são só os países, são outras organizações transnacionais com um poder enorme, poder económico e poder de acesso e de manipulação da informação. Essas organizações, e podemos pensar em quatro, cinco grandes, mas depois há as outras, essas quatro ou cinco são imensas, depois haverá outras que não são tão imensas, mas também têm capacidade de intervenção, escapam completamente a qualquer tipo de controle e de entendimento e de fórum onde essas coisas podem ser discutidas e analisadas e, enfim, um pouco reguladas de acordo com o direito internacional, etc. Pá, porque já sabemos, todos nós percebemos que tudo isso está um bocadinho, não é ultrapassado, mas é limitado, é apenas uma parte da história. E, portanto, pá, eu aí sim, aí preocupa-me enquanto membro de uma sociedade, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, pá, eu resolvo isto desta forma, não deve ser suficientemente importante, está resolvido. Pá, ninguém deve estar interessado em ouvir aquilo que eu estou a dizer. Mas é verdade que eu tenho a câmara do computador tapada. E é verdade que não tenho uma televisão inteligente com... E dificilmente, ainda não tenho mentalidade, nesta altura, para comprar uma chatbot lá para casa e começar a dizer às chatbolas, olha, agora liga o micro-ondas, olha, agora é preciso um quilo de arroz, põe aí na lista. Pá, de antes havia uma coisa que se chamava empregadas domésticas internas, que estavam, viviam em casa as pessoas, estavam lá o dia inteiro, enfim, e aquilo era um bocadinho... tirava a privacidade, porque elas ouviam as conversas e, portanto, eram quase membros da família, mas também podiam ser indiscretas e contar à vizinhança. Hoje, com uma chatbot, pá, a vizinhança tem milhões e milhões de pessoas, pá, é uma chatice. Potencialmente, a conversa da casa fica devassada.